Olá meus queridos, que maravilha ter vocês aqui, mais uma vez para o nosso projeto Envie-me o seu anjo da guarda. Hoje, a nossa reflexão se chama A Procissão de Anjos e nós estamos aqui acompanhando estes relatos do livro do Frei que acompanhava São Padre Pio e como ele era tão íntimo do anjo da guarda dele, nós estamos aqui tentando aprender com ele para que também nós possamos nos aproximar dos nossos anjos da guarda. Inicia com uma passagem de Gênesis capítulo 28 versículo 12 que nos diz E anjos de Deus desciam e subiam pela escada Estando ao lado de Padre Pio por quase seis anos, pude ver claramente quantas pessoas enviavam o seu anjo da guarda até ele, quando desejavam que ele recebesse alguma mensagem ou que fossem lembrados em suas orações. De fato, passando com ele por entre a multidão, como fazia diariamente, eu sempre ouvia Padre, como eu não poderei vê-lo novamente, o que eu devo fazer para obter as suas orações? E o Padre respondia Que maneira maravilhosa de se manter em contato com os seus filhos espirituais, que invenção maravilhosa para se comunicar com o mundo, não da maneira comum, como usar uma carta ou um telegrama. Não há de usar o trem ou qualquer avião ou qualquer outro tipo de comunicação inventado pelo homem, mas uma maneira sobrenatural, um espírito, um anjo que voa mais rápido do que qualquer desses meios modernos. As palavras, envia-me o seu anjo da guarda, foram frequentemente ouvidas dos lábios de Padre Pio. Um dia, eu estava sentada ao seu lado na varanda próxima do seu quarto, e era por volta de duas e meia da tarde. Todos os frades haviam se retirado para os seus quartos para uma siesta. Desta forma, não havia ninguém por perto. Eu vi o Padre Pio tocando as contas dos seus rosários, e havia uma paz e uma calma tamanha ao seu redor. Eu senti a coragem de me aproximar dele e fazer-lhe algumas perguntas. Durante todos aqueles anos, eu costumava receber muitas cartas de pessoas pedindo-me para conseguir orientações do Padre Pio. Sobre os mais diferentes assuntos, eu abri uma carta e, voltando-me para o Padre Pio, disse Padre, esta senhora pede o seu conselho sobre o trabalho dela. Ela tem um bom trabalho, mas outra firma está oferecendo um emprego melhor e um melhor salário, o que pode significar uma vida mais fácil para ela. O que o Senhor pensa que ela deveria fazer? Para a minha surpresa, eu não recebi nenhuma resposta dele, mas sim uma advertência. Vamos, meu filho, deixe-me em paz. Você não vê que estou muito ocupado? Estranho, eu pensei. Ele está sentado tocando as contas do seu rosário e diz que está ocupado. Enquanto eu me mantinha totalmente em silêncio e pensando que ele não podia estar ocupado, Ele se voltou para mim e disse Você não viu todos os anjos da guarda dos meus filhos espirituais vindo e voltando, trazendo mensagens para mim? Não me surpreendo com as palavras e repliquei Padre, eu não vi sequer um anjo da guarda, mas acredito no Senhor, porque eu escuto dizer todos os dias para as pessoas lhe enviarem os seus. A interminável processão de anjos da guarda do Padre Pio não cessou, nem com o final da tarde. Pelo contrário, à noite, eu estaria ajudando-o a deitar-se para o seu curto sono e depois me posicionaria na poltrona ao lado do seu quarto, esperando o Padre Pelegrino que viria para tomar conta dele. Enquanto esperava, eu sempre ficava ouvindo o Padre Pio recitar o rosário, mas frequentemente eu via interromper a recitação com frases desconexas como Diga-lhe que irei rezar por ela, ou Diga-lhe que irei incomodar o céu pedindo pela sua salvação, ou Diga-lhe que irei bater as portas do coração de Jesus pedindo por suas graças, ou Diga-lhe que as suas intenções estarão presentes na minha santa missa, ou Diga-lhe que Nossa Senhora não lhe recusará essa graça. Estas e outras ponderações eram bastante comuns, mas eu nunca ouvia nenhuma pergunta. Eu concluí mais tarde que o Padre Pio estava dando resposta para vários anjos da guarda, quando algumas pessoas me escreviam dizendo que por alguma razão elas haviam enviado seu anjo da guarda até ele, e quase que imediatamente eles recebiam os favores solicitados. Uma senhora escreveu-me dizendo, Padre Alessio, em outra noite eu estava muito doente, com uma dor no estômago. Eu estava só, e por estar vomitando estava me sentindo muito mal. Um desespero tomou conta de mim, e eu sentia-me como se fosse morrer. Eu não tinha a quem recorrer, mas uma vez que eu era uma filha espiritual do Padre Pio, eu enviei o meu anjo da guarda e imediatamente a dor cessou. Eu me senti melhor do que jamais havia sentido antes. Um outro senhor também me escreveu e disse, Por favor, estendo o meu sincero agradecimento ao Padre Pio, pela maravilhosa graça que ele me obteve, na noite passada, eu estava com alguns amigos no restaurante, e estávamos compartilhando um jantar maravilhoso. Por volta da meia-noite, um deles sugeriu que devíamos roubar uma joalheria. Os outros concordaram, e para não me envergonhar, concordei também, mas realmente eu não queria fazê-lo. Naquele momento pensei na minha amada esposa e filhos, mas me via amarrado àquele plano. Quando percebi que os meus amigos estavam mesmo determinados a realizar o serviço, no qual eu estava envolvido, eu imediatamente pensei no Padre Pio, e mentalmente enviei-lhe o meu anjo da guarda, dizendo, Diga ao Padre Pio para vir e me salvar. Eu mal havia acabado de dizer estas palavras quando um carro da polícia passou e amedrontou a gangue, que então se dispersou. Com um profundo sinal de alívio, eu voltei para casa com estas palavras, Obrigada, Padre Pio. E a você também, meu anjo da guarda. Podemos imaginar o quanto os nossos anjos da guarda podem ser úteis? Nestes tempos modernos, quando a existência do inferno, do demônio, e até do próprio bom Deus é questionada, não é extraordinário tomar conhecimento que não há muito tempo atrás viveu um Padre que se utilizava dessas criaturas, cuja existência talvez até duvidemos, para ficarem por sua conta, para proteger as pessoas em perigo, para converter o pecador, e até para traduzir outras línguas. Será que somente ele teria um anjo maravilhoso? Mesmo que ele tenha tido um anjo extraordinário, mas se nós acreditamos nas palavras do Padre Pio, então também temos de aceitar o fato de que cada um de nós tem ao seu lado um companheiro, amigo, que está sempre pronto a obedecer as nossas ordens e ajudar-nos de qualquer maneira que ele possa. As cartas acima citadas de várias pessoas são apenas algumas, das milhares de cartas que eu recebia das pessoas, contando-me como os seus anjos da guarda trabalharam por eles. E vamos mostrar outras coisas mais adiante. Então este foi o capítulo de hoje, e olha só quantas coisas a gente tem aprendido, que os anjos eles podem sim levar as nossas mensagens para o Padre Pio e para outros santos, e para Deus e para outras pessoas também. A gente precisa aprender a recorrer a esse amigo, esse companheiro maravilhoso, que é o nosso anjo da guarda. Nós vamos encerrar rezando juntos a oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confio, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Até o próximo capítulo. Amém. 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 Amém.